MÚSICA Alguém que só me desse Amor, 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 amor Não se esqueça de um amor Seria bom demais Pois eu teria a paz A paz que tem o amor Não se esqueça de um amor Bem melhor Teria ao meu redor Um mundo só de amor Nesse corpo meigo E tão pequeno Há uma espécie de veneno Tão gostoso de provar Como pode haver Tanto desejo Nos seus olhos Nos seus beijos No seu jeito de abraçar E foi tão isso Que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse corpo de mulher E nada existe em você Que eu não amo Sou metade Sem você Mon amour Meu bem Uma fama Lembro com muita saudade Daquele bailinho Onde a gente dançava Nem agarradinho Onde a gente ia mesmo Só pra se abraçar Você com um laque no cabelo Um vestido rodado Aquelas anáguas Com tantos babados E você se sentava Só pra me mostrar E tudo que a gente dançava Eram três, quatro cubas Eu era raposa Você era as uvas Eu sempre querendo O seu beijo no bar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Aquele corpo bonito Ia me abraçar Quando a orquestra tocava Pensa-me muito Eu te apertava E olhava teu gosto Dentro do corpete Querendo pular Eu todo cheiroso A Lancaster E você a Chanel Eu era um menino Mas fazia o papel Do homem terrível Só pra te agradar E tudo que a gente dançava Eram três, quatro cubas Eu era raposa Você era as uvas Eu sempre querendo O seu beijo no bar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Contente pra casa Eu ia te levar Eu era frio no bar Eu era frio no bar Eu era frio no bar Tchau.